Bem pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso podcast Tempos Católico, Tempos Católico hoje, excepcionalmente essa semana, o programa não é ao vivo, está gravando aqui, inclusive acabei de sair da solenidade dos 15 anos de ordenação do nosso querido Padre Raimundo, a quem nós dedicamos esse programa hoje, Padre Raimundo, nosso pároco aqui de Limueiro do Norte, um grande beijo, um grande abraço para ele, receba o meu carinho e todo o meu amor, Padre Raimundo, eu amo o senhor, o senhor mora no meu coração, mas sem perder muito tempo, porque hoje aqui a gente tem uma aula para ter com nossa querida professora Aline, que já já vou apresentar ela, mas antes de apresentar ela, eu tenho que trazer aqui o bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, Ângelo. Ângelo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Tempos Católicos, meu querido, como é que você está, Ângelo, hoje? Boa noite a todos, mandar um abraço, a Pai de Cristo, o Amor de Maria a todos que nos escutem, um abraço especial a Renária, a minha amiga lá de Quixambim, ao Padua, que é fundador da comunidade Maria do Bocimente, mandar um áudio para também, um alô para a Jane, que tem aí, eu mandei para você, ela tem umas comidas muito deliciosas lá, e quem não gosta de fazer almoço, tem o Tribomba, que faz almoço também delicioso, é próximo a rodoviária, os dois pontos, que as pessoas possam se alimentar no dia que tiver preguiça de fazer comer, só isso, boa noite a todos. Beleza, Ângelo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nossos ouvintes estiverem acompanhando, estiverem assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, e além fronteiras, porque a internet não tem fronteiras, sabe quem eu estou imitando, falando isso? Padre Marcelo Rossi, negócio de Reginaldo Rossi não existe. Padre Marcelo Rossi, no programa dele, todo dia, 8 horas da manhã, no colo de Jesus, e Maria, ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, e além fronteiras. E aqui eu estou imitando ele, um beijão para o nosso querido Padre Marcelo Rossi, mas aqui, sem perder tempo, tenho que trazer o bom dia, boa tarde, boa noite, do meu querido Ângelo, Ângelo não, Gladstone. Cuidado, não é porque os dois estão ficando careca que eu posso confundir, né? Um beijão para os dois aqui, que são meus colegas, seja bem-vindo, meu querido amigo Gladstone. Boa noite, Steve, boa noite, pessoal que está em casa. Estamos aqui, né? A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos. Estamos aqui para esse programa diferente hoje, né? A gente vai conversar com a nossa amiga Aline, né? Ela que professa outra fé. E vamos ver pontos comuns, pontos talvez diferentes. E estamos aqui, né? Nesse dia eu quero também parabenizar o nosso paroco, né? O Padre Raimundo, pelos seus 15 anos de sacerdócio. Um abraço, Padre Raimundo. E os camarões vão depois. Ótimo, foi. Acho que está vendo, Padre Raimundo? O senhor ganha até camarão, Padre. Rapaz, seja... Convida, né? É, convida a gente quando for convida. Um beijão, Padre Raimundo. Pois é, galera. E aqui a gente tem nossa querida amiga Aline, que ela está aqui com a gente hoje. Aline que é professora. Ela vai se apresentar um pouco. E Aline é uma estudiosa agora da Igreja Católica. Ela está aprendendo cada dia mais sobre a Igreja Católica, a história da Igreja Católica. E aí Aline está, que a gente pode dizer, num processo de conhecimento, né, Aline? Você está se descobrindo, você está se conhecendo. E a gente trouxe você aqui hoje no podcast Tempos Católicos, porque a gente quer conversar com você. E aí a gente, nós que somos aqui católicos, bem praticantes, a gente bater um papo, uma conversa amistosa, uma conversa boa, uma conversa amigável. E aqui nossa querida Aline. Aline, por favor, se apresente. Seja bem-vinda ao podcast Tempos Católicos, minha amiga. Olá a todos. Já quero começar com uma crítica ao Stephen, porque ele começou com boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Independente de quem, o horário, na verdade, vocês estejam assistindo. E eu estava aqui na minha cabeça pensando, quando eu for falar, eu vou dizer boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam, mas ele já, sem saber, acabou tomando, né? Enfim. E eu sou a Aline. Eu estudo letras e ensino português, letras, língua portuguesa. Confesso que é uma experiência nova, de fato. E eu quero aqui me colocar em um lugar de colega. Alguém que, de fato, está caminhando. Está, de fato, aprendendo. E um dos maiores despertares da minha vida nesses últimos dias tem sido a compreensão de como a separação com a cultura católica, com a educação católica, porque o classicismo, ele visa o bem, a beleza e a verdade. Por isso que nós somos ensinados a entender que o belo, ele traz vida, ele traz liberdade, ele harmoniza o ambiente. E essa é uma herança da igreja católica. Então, nós temos compreendido também que a igreja católica, ela principiou muitas coisas. E esse é, inclusive, um motivo de gratidão, e deve ser um motivo de profunda gratidão, porque a tradição, ela nos resgata dia a dia. A tradição, ela nos faz olhar para Cristo, ela nos faz enxergar Deus nas pequenas coisas. Então, essa divisão, essa separação, e é algo que eu vou falar, acredito que, de modo breve, até por conta da experiência, até por conta de ser uma experiência nova e inicial, está em um estúdio falando coisas que, normalmente, eu converso com amigos, coisas que, normalmente, são diálogos de WhatsApp, coisas que, normalmente, são dúvidas ou convicções, que eu converso com amigos, amigas católicas. Então, essa divisão, e eu vou falar um pouco a respeito do trivium e do quadrivium, que são o que a gente chama de artes liberais que foram ensinadas pela igreja e não ensinadas de uma maneira meramente fria, mas, no real, de verdade. Eu vou falar um pouquinho a respeito deles. Obviamente, eu tenho uma cola aqui. E uma das coisas que eu tenho convicção dentro desse estudo, uma das coisas que eu tenho convicção dentro daquilo que eu vou falar, é que essa separação, ela promoveu o que a gente chama de um genocídio cultural. Aline, o que é um genocídio cultural? É algo que, diariamente, corrói a mente das pessoas a ponto de afastá-las daquilo que é, de fato, bom. A ponto de distanciá-las daquilo que, de fato, produz vida. E por que cultural? Porque a cultura, ela é, de fato, o que nos move. A cultura, ela é, de fato, o que nos influencia. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, eu contuei que as abstrações cegam e aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso e que relação existe entre a separação da igreja católica, a separação com a cultura católica, e as abstrações. Abstrair é quebrar, é separar. Sempre que alguém te falar uma frase do tipo o mundo está ruim, as pessoas fracassam, os homens fazem tal coisa, as mulheres estão assim, você está diante de uma colocação abstrata. E o ser humano, ele é individual. Então, dar nome às coisas, nominar, é algo que Deus, a gente crê nisso. E Deus, ele gosta de dar nome às coisas. Ele preza pela individualidade do ser humano. Logo, essa abstração, ela revela não apenas o quão o coração do homem está perdido, mas revela também o quanto a cultura, ela tende a se perder. Porque a abstração, ela olha para muitas coisas, para muitos lugares. Daí o exemplo que eu citei, em que as pessoas dizem os homens estão dessa forma, ok, mas especifique. Quem são esses homens? De qual lugar? De qual cultura? E aí eu faço um desafio, porque quando a gente fala a respeito dessa seriedade, da seriedade adotada pela igreja, de como o ocidente foi formado a partir das escolhas e a partir da obediência da igreja católica a Cristo, a gente crer nisso, não apenas crer nisso, mas professa. E o meu desafio é que alguém ouça que sim, a igreja católica acertou, acertou em preservar a doutrina, acertou em transmitir a tradição. E o meu desafio é que alguém escute isso e observe como vai se comportar a partir do que escuta. Porque quando eu chegar na questão da retórica, quando eu falar um pouco a respeito da tradição oral, a gente vai perceber que dentro das artes liberais, inclusive da lógica, a gente percebe que era o tipo de educação que preservava pela firmeza. Então, você não tinha uma multiplicidade de pensamentos, você tinha aquilo que é verdadeiro. Então, a gente vai seguir, vamos chegando nesses pontos. E na etimologia, a palavra abstrato significa destacar, puxar para fora, de fato, romper. Abstração é a fuga da realidade, uma migração para o campo das ideias e sonhos. Mais uma vez, repito, que abre precedentes para um genocídio cultural. A educação, sobre a prerrogativa cristã, fundamentada pelo catolicismo, entende a educação como o cultivo da sabedoria e das virtudes, através da promoção do bem, do bom, belo e verdadeiro. Isso por meio das sete artes liberais que são promotoras de conhecimento. Então, a gente tem o trivio e o quadrívio. A gramática, que é a invenção e combinação dos símbolos, lógica e dialética, arte de pensar, retórica, que é a arte de comunicar-se, e o quadrívio, que é a aritmética, música, geometria e astronomia. E aí, um escritor católico chamado Dorot Sayer, ele sugere o seguinte, que cada arte é como se fosse o estágio do crescimento de uma criança. Então, qual é a função da educação nessa perspectiva e por que deu tão certo? Qual é a função da educação nessa perspectiva e por que que foi essa base que promoveu, que gerou, na verdade, homens e mulheres, como exemplo dos santos católicos, tão próximos de Cristo, não apenas íntimos de Cristo, e que deixaram um legado tão importante? Qual é o real diferencial dessa educação, se não uma formação que ensinava pessoas a decidirem? É engraçado falar sobre isso, é engraçado destacar isso, porque muitas pessoas acreditam que a inteligência ela é a capacidade, ah, é saber. A inteligência ela vai se medir pela quantidade de livros que eu leio, a inteligência ela vai se medir pela quantidade de coisas que eu faço. E ok, nós não estamos dizendo que as pessoas devem parar de fazer coisas, pelo contrário, né? Nós devemos fazer, devemos nos mover, mas o que que acontece aqui? Essa educação, e esse era de fato o diferencial, ensinar pessoas a decidirem. E aí, quando a gente vai para a etimologia da palavra educação, inteligência, na verdade, ela tem justamente esse significado. O inteligir, ele diz a respeito, ele fala de pessoas que decidem entre uma coisa ou outra. Se eu não estiver enganada, tem um escritor chamado C.S. Lewis e que ele diz que nós temos que entender que se nós optamos por uma coisa, automaticamente nós descartamos a outra. Então, eu acho que chega a ser até um pouco clichê falar, porque muitas pessoas já falam sobre isso, que nós somos uma geração fast food, a geração das múltiplas escolhas, a geração do você pode escolher muitas coisas e a vida real, ela, a vida real, ela não, não aceita esse nosso jogo, sabe? A vida real, ela não aceita esse nosso jogo de recusar a maturidade e dizer assim, ah, depois eu escolho isso, não, depois eu faço isso, ah, não, eu tenho que escolher entre duas pessoas, mas não pode fazer, sabe? Então assim, quando a gente olha para esse lugar, quando a gente olha para essa estação em que a educação, ela visava uma formação interior e que ao mesmo tempo bradava ao homem dizendo, olha, você tem uma alma, você tem um espírito, você precisa estar próximo de Cristo, você precisa se importar com a sua eternidade, essa era a educação recebida. Como por exemplo, Aline, São Tomás de Aquino, né? Exatamente. São Tomás de Aquino é um doutor da igreja muito conhecido, filósofo, por assim dizer, não é Aline? E que é de um grande saber, não é? Um verdadeiro exemplo, um dos maiores exemplos, na verdade, não é? Então, gente, eu vou abrir um pouquinho porque eu estou falando aqui direto. Não se preocupe, a gente fala também. Inclusive, Aline, a gente estava comentando aqui com essa questão da educação católica, a gente pega, por exemplo, os jesuítas, né, Gledito? A história dos jesuítas aqui que fundaram, né? Eles que desbravaram o Brasil, os primeiros mosteiros. O jesuíta, você não é mais conhecido, né? José de Anchieta, que até o nosso colégio de Alcesano aqui recebe o nome dele, né? José de Anchieta. E nós estivemos aí durante um período que a coroa, por volta de 1759, com a nomeação do Marquês de Pombal, que ele tirou da questão da educação, né? Que até então, os jesuítas eram os responsáveis pela educação no Brasil, e tínhamos várias escolas religiosas, e aí ele trouxe para a coroa, né? E isso houve um atraso aí de mais de 100 anos na nossa educação. Com certeza, se tivesse continuado na mão dos jesuítas, a educação do Brasil seria mais evoluída. E o que foi que aconteceu? Tirou, né? Colocou na mão do Estado, a coroa, né? E aí, não tínhamos pessoas preparadas. Os religiosos vinham geralmente da Europa com educação já bem mais mais bem apurada, mais bem melhor preparada. Vinham melhores preparadas, exato. E aí, de repente, precisava de mão de obra, né? Qualificada, e o Brasil não tinha. E houve fechamento de escola jesuíta, porque as escolas formavam, né? Mentes pensantes e eu trouxe um certo receio à coroa, na época, na pessoa do Marquês de Pombal. E apenas o Brasil, nesse tempo, estava só sendo visto como produzir para mandar para o Império, para produzir riqueza para o Império. Eles tinham medo de que as ordens religiosas se tornassem fortes e atrapalhassem. Foi o que ele passou na época de desculpa para a coroa lá, Portugal, para a coroa portuguesa ou vencer atrás na educação do Brasil. Gente, eu só queria fazer um... Já dentro disso que a Línia está falando da questão da educação, a gente vê bem isso aqui em Limboira do Norte. Por exemplo, o Patronato era uma escola de... Irmãs religiosas. Não me engano é Vicentinas. Vicentinas. O Diocesano era... O Colégio da Diocese. O Colégio da Diocese. E a Fafidão leva o nome de faculdade Dom Aureliano Matos, casa do nosso primeiro bispo. Então a gente... Só nesses exemplos a gente vê, né? E porque foi ele que trouxe, né? Foi o bispo que trouxe o nosso visionário, né? Na verdade... O terreno era da Diocese e o Padre... E o dono... O nosso bispo, o dono Aureliano, muito preocupado com a educação. Eu vi que é um bispo que é muito preocupado. Ele cedeu o terreno para fazer a Fafidão porque ele prezava a educação. Na verdade, acho que foi... Se eu não me engano, a gente pode até confirmar, mas foi... Ele idealizou a Fafidão, né? Ele... Por isso que recebe o nome dele. Na verdade... Pelos registros históricos. É, pelos registros históricos. E, vamos dizer assim... D. Aureliano, na verdade, na história do Limoeiro, Limoeiro tem... Limoeiro antes e depois dele, né? Porque Limoeiro até então não tinha muito... Criou o Liceu de Artes e Ofícios, né? Também. Que ali vizinha o Palácio Episcopal ali. Também é algo da Igreja Católica. Nós estamos falando de alguém que praticamente fez a cidade. Nós, na época, disputamos com russas, né? A questão de sediar a diocese. Ganhamos e ganhamos também um grande desenvolvimento que a Igreja Católica trouxe até para a nossa própria cidade. Verdade. Que foi através da pessoa D. Aureliano Matos. Que aí você teve hospitais, né? Nós temos até hoje o Hospital São Raimundo. A Rádio Educadora, né? A Rádio Educadora, né? A Rádio Educadora. A Rádio Educadora era da diocese. Outra coisa. Então, quer dizer... Então, a Igreja... Aonde ela foi, aonde ela vai, ela leva o desenvolvimento da pessoa humana, né? Através da educação, através da organização, né? Nós temos uma instituição que tem mais de dois mil anos e ela se mantém de pé. Então, até de forma... Vamos dizer... A questão da educação é que manteve a Igreja de pé, da organização. Então, é algo assim como você estava explicando, né? Que ela tanto educa como também forma o ser humano no seu espírito, das suas necessidades, da sua alma, né? Trabalha a educação, a mente, trabalha também a alma, né? E a Aline falou uma coisa muito interessante que se a Irei saísse da África, não foi, Aline? Exato. O que foi que você falou pra mim? Fala aí. Explica pra gente de novo isso aí, Aline. Ó, tá vendo, gente? Surgem nas conversas, é como eu até falei agora, né? Eu tô fazendo pela primeira vez algo que normalmente eu faço em conversas, em diálogos com amigos. e a Igreja Católica na África, por exemplo, ele falou aqui de limoeiro, né? Vocês falaram aqui a nível de cidade e isso é incrível. É um motivo de orgulho, de fato. É algo gracioso. É algo que eu faço. E o que acontece é que se a Igreja Católica ela sair da África, a educação na África ela vai cessar. os hospitais na África eles vão cessar por conta do papel que ela exerce lá. Tem uma frase de um rapaz católico que eu sigo em que ele diz o seguinte há um oásis em todo lugar. A mensagem dele é onde você for você vai encontrar de fato uma Igreja Católica um oásis. Beleza. Gleice, você queria falar mais alguma coisa? Não. Pode continuar. Sim, Aline. Aí a gente está pegando nesse sentido mas, por exemplo, aí a gente está na verdade nós estamos fazendo um programa que volta mais sobre a Igreja Católica a questão da educação. Aline é professora e a gente aqui sabe um pouco muito pouco comparado a ela. Também sei muito com a relação. Mas a gente está aqui nesse bate-papo olha, os podcasts são isso mesmo. A gente bate-papo Aline. A questão do mundo ocidental. O mundo ocidental é um mundo criado a partir da Igreja Católica. não é isso? Isso mesmo. E eu vou aqui falar um pouco com a minha cola com certeza a respeito dos princípios curriculares da educação clássica católica. Vocês vão ver a maravilha que é isso aqui. princípios curriculares baseados em verdade, bondade, beleza, sabedoria, virtude, personalidade, liberdade, justiça, comunidade, o ser, modo, mudança, glória, honra e imortalidade. Então é basicamente como se dentro disso, na verdade é assim dentro disso, o homem, ele tivesse sempre lembrando que ele era alguém que dependia e que precisava de Cristo. Algumas pessoas relutam, olha eu sendo abstrata, quem é que reluta, gente? Quem são algumas pessoas? Nós, né? Nós, quanto seres humanos, relutamos muito em falar sobre a morte, em falar sobre o dia da nossa partida e o que a igreja fazia dentro dessa postura de educação, dentro dessa postura cultural que se importava com a eternidade do homem era estar sempre lembrando, olha você tem um destino, como você está? Como você está se portando diante desse destino? Porque aqui é de fato uma jornada breve. Ok, Stephen. É, entendi. É que uma jornada breve, realmente, essa questão que a própria igreja católica, que a gente que tem a fé na questão da imortalidade, né? Aquele lá que tem um aumento da igreja, né? Que Jesus Cristo pode me ajudar, Gleice, Gleice que é o nosso especialista, fala que Jesus Cristo fala, aquele que crê em mim nunca morrerá. Isso, é. Não, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que a igreja católica, como ela falou, trabalhava a educação, mas também trabalhava a alma. E aí você tem isso muito presente, principalmente em todas as escolas religiosas, quem teve oportunidade de estudar, você geralmente levava os alunos à oração, à meditação. Eu me lembro muito bem que eu ainda cheguei a ter aula de religião com o próprio padre Pitombeiro ali no Diocesano, talvez coisa que não tenha mais hoje em dia, mas era uma aula aberta, era para todas as religiões, mas trazia muito isso da filosofia, de pensar no, não só aqui na Terra, mas na eternidade, né? Nessa passagem que eu acho que qualquer religião fala, né, Aline? você que é cristã de outra denominação... Aline está num processo de conhecimento da Igreja Católica, O que eu quero dizer assim é a questão de... Todos trabalham isso, né? De preparar, trazem essa mesma... Esse mesmo tema de que aqui é uma passagem, né? E hoje a gente vê que isso está sendo extinguido nas escolas, né? A gente vê cada dia mais que isso está proibido. Agora mesmo a gente está vendo nos Estados Unidos, questão de a criança ter contato com as religiões satânicas e tudo, então assim, é diferente esse momento que a gente está vivendo, né? E é muito bom a gente meditar que, para quem tem filhos, não sei se a Aline tem filhos, Aline? Não, não. Não, pois é. Aqui eu tenho três. Então a gente fica pensando o que é que essas crianças vão ouvir daqui para frente nas escolas, né? E assim, se não tiver uma base bem fundamentada em casa, o que é que elas vão absorver, né? Dessa cultura que, na verdade, essa cultura com... Eu vou ser abstrato, né? Isso. Mas é o que a gente está... Eu gosto de abstrato porque a gente está vendo isso de forma geral, né? Um relativismo. Para você ter ideia, o relativismo de tudo, da religião, até dos nossos heróis. Agora vamos aqui viajar, quem tem seus heróis aí, o Steve aí, que é fã dos X-Men, não é, Steve? O X-Men. Mas também ele é fã da barba. Assim, ele vai assistir a barba, ele vai vestir de rosa e vai. Mas assim, até os heróis, porque eu, né, tenho 40 anos, então comecei a assistir naqueles heróis nos desenhos em grosseiro, né, e tal, mas os nossos heróis, eles eram perfeitos. Até eu disse uma vez para um colega meu, ele ficou meio assim, eu digo, olha, você sabia que o Superman, ele é inspirado em Jesus Cristo? Aí ele olhou assim, aí ele disse, você acha? Pronto, falei com o Rodinello, esteve aqui no programa passado, você nunca percebeu isso, não? Ele disse, não, pois é, me diz, o cara tem todo o poder do mundo, ele só apanha, né, o antigo, né, o antigo que eu assisti quando era criança, né, ele tem a oportunidade de meter a penha mesmo para matar o cara só com aquele olhar do laser lá e ele não mata, claro que ele chega a bater para se defender, para controlar, mas ele não não solta o seu poder, né, assim, ele prefere sofrer e tenta ao máximo ser justo, né, não, e aí até essa figura do super-homem, assim, nos últimos filmes que eu assisti com o super-homem tentando mostrar que o super-homem não era tão bom assim, então, teve um seriado também, a gente pode falar de seriado aqui? Claro, a gente está aqui, a gente está aqui no bate-papo com você na sala de carro. o Netflix que eu comecei a assistir, eu sou meio curioso, Lúcifer, eu comecei, né, assisti esse seriado. Você assistiu Lúcifer? Não, comecei. Aí, quando eu percebi lá para o sexto, foi nono episódio, por aí, que eu estava começando a achar o diabo legal, mas não, está na hora de eu parar. mas porque até... A cultura está desse jeito. A cultura está relativizando tanto, porque assim, o cara que era bom, porque quando eu era criança, eu via ser o super-homem, não, o cara é forte, ele é justo, ele é todo poderoso, ele era imagem parecida com a de Jesus Cristo, vamos dizer assim. e até isso, o cara relativizou, mostrando aí no filme que o Superman não era tão bom assim, porque ele prejudicava aquilo. Cara, eu não acredito que eu estou assistindo isso, não. Eu estou querendo dizer que o cara tem um lado mal e ele é mal e tal, e eu... Beleza. Aí, essa agora também do Ilus, olha, passava bem claro, pelo menos que eu entendi do seriado, até conversava com uma colega minha que assistiu episódios à frente, eu disse, você já notou que tenta passar que Lúcifer é mal porque ele foi colocado para ser mal, que tipo assim, Deus é que foi de certa forma cruel, não deu uma chance a ele de ser melhor. Se você observar e você assistir o filme, e aí o pessoal começa a relativizar isso e... Então, aí você já começa a olhar uma religião satânica. Não, mas eles não estão mal nisso, é porque eles acreditam naqueles bichos feios, mas na verdade ninguém é tão mal assim, ninguém... E aí quando dá fé você está se envolvido, é como, ó, você usa essa droga aqui, mas isso é só para te deixar mais alegre. Está entendendo? Então, relativiza tudo, então esse relativismo prejudica muito e a igreja nunca foi relativa. Exatamente. Como você disse, ela defendeu na educação a verdade, né? Ela segurou toda essa cultura do Ocidente que antes estava concentrada em Roma, né? Com a queda do Império Romano, ela passa a ser a detentora guardou, né? A arte romana, né? O que tinha de bom, né? O que era, vamos dizer assim, devido, né? O que havia de melhor, né? Segundo a visão, a ótica cristã. Guardou o que tinha, né? De bom, né? A ótica cristã e que estava presente na ciência, nas artes romanas e ela passa a ser a detentora e aí mais na frente a gente entra na idade média, né? Que é conhecida como acho que todos aqui que cursaram a credo de você agora na faculdade eu durante o meu que eu não fui pro curso de gostava muito de humanas mas eu não fui pro curso de humanas eu fui mais das exatas mas durante todo o meu ensino médio gostava muito de história e geografia e eu via que a maioria dos professores de história gostava muito de passar essa questão da idade das trevas que ficou sob o domínio da igreja e aí quando você começa a olhar outra coisa eu falo, peraí a idade das trevas e as primeiras universidades surgiram a idade média exatamente isso que trevas eram essas, né? ou então ao mesmo tempo que a gente tem a revolução francesa eu não estou enganado e o iluminismo, né? você que está mais atualizado aí explica pra gente né, Lili? eu vou te deixar falar não, mas tá certa? a idade pode porque faz tempo que eu estudei isso e pode eu estar trocando e aí você vê o iluminismo que luz é essa que matava tá entendendo? matava em nome da né? de uma filosofia que nem a gente tem aqui eu botei aqui pra gente a questão das carmelitas que a gente celebrou agora dia 17 né? as 16 freiras que foram martirizadas pela revolução francesa que elas não estavam prejudicando nada elas apenas queriam continuar sendo freiras irmãs carmelitas dos pés descalços e é engraçado você falar isso porque as pessoas hoje elas falam tanto sobre a personalidade sobre ah, não se envolvo na minha personalidade nisso aqui e uma das coisas que aconteceu com as freiras carmelitas foi justamente esse desrespeito se formos falar por exemplo a respeito da falta de zelo pela fé alheia de certa forma pra quem compreende o que é para uma freira vestir-se como uma freira estar ali representando e fazendo coisas similares a Nossa Senhora representando de fato e demonstrando amor a Maria sabe o quão nocivo por exemplo foi o que eles fizeram de destrajá-las de fazer com que elas obrigá-las a vestir-se exatamente chega a ser doloroso uma coisa que eu vou falar e eu quero fazer um paralelo em relação a uma das primeiras coisas que você falou e eu acho interessante é a respeito dos jesuítas dessa educação e do atraso e o que me vem à mente é quanto trabalho a gente tem sabe um trabalho de fato de formiguinha mais uma vez falando sobre a abstração a gente olha para os problemas a gente olha para todo esse caos cultural e a gente pensa nós somos acostumados na verdade a enxergar tudo isso por um panorama político tenho que resolver tal coisa a gente tem que fazer tal coisa se tal pessoa estiver no poder vai resolver ah mas fulano e é cultural é em casa começa é um trabalho de base muito grande eu não acredito que em poucos anos a gente vá conseguir por exemplo construir uma base interessante que faça tudo mudar que faça algumas coisas voltarem de fato para o seu eixo mas eu acredito que ao menos o alicerce a gente pode colocar o alicerce de uma educação que se importa com as pessoas se importa com a formação uma outra coisa que eu gostaria de falar eu acredito que nós estamos inclusive finalizando esse bate-papo não é mesmo é a respeito eu estou um pouco eu acho que hoje quem deu aula foi a Gleise tá brincando é uma coisa interessante para a gente entender é que nós somos acostumados a entender a educação como algo que simplesmente vai me trazer um mérito é é o ter em detrimento do ser é o ter que se eleva né em detrimento do ser então o homem muitas vezes ele acredita que ele tem pouco tempo para se dedicar a algo que vai trazer transformação na alma mas a um prazo muito grande né e aí tem até uma uma colocação recente do padre Paulo Ricardo sobre isso sobre estudar enfim e ele diz não você não vai estudar para ser um inteligentinho sabe mais à frente ele vai falando a respeito disso e a gente compreende dessa forma também não é estudar para se tornar um inteligentinho é para ser é para ser é para de fato se tornar alguém que vai contribuir de maneira positiva que vai fazer de fato coisas boas e compreendendo que em primeiro lugar ele está fazendo para Cristo ok ok a gente vê que as pessoas não entendem que Lúcia foi um anjo né e o anjo que Cristo criou não é feio não o anjo é bonito Lúcia né pode dizer que é bonito e pulando já para outra esfera que agora é falando que as pessoas não estão preparadas para a morte né então são pessoas que acreditam na vida eterna mas não com aquela fé com aquela esperança aí quando eu faço parte das exéguias né a gente faz a encomendação então celebração como é usado o termo mais correto e tem dias que a igreja abala porque tem pessoas que não estão preparadas para a partida e como a Marino falou em inglês a gente está aqui para fazer o papel de Cristo né seguir ele né não estou para servir exemplo não estou para seguir quem me criou quem me perdoa pelos pecados que eu cometo né então eu tenho que seguir a Cristo a gente escorrega a gente não eu escorrego não vou dizer dos outros não porque eu não sei mas eu escorrego caio e tento me levantar porque eu sei que Cristo está confiando em mim tem o amor que eu tenho apesar das minhas escorregadinhas dos meus pecados mas sempre estou procurando um padre para me confessar porque eu sei que o que eu fiz é errado e sempre tento comungar e me confessar porque eu sei que ali está o meu alicerce da minha formação agradeço a renovação por dar o alicerce dar o estudo para hoje eu ficar na igreja católica e não sair por nada apesar da igreja católica ter seus altos e baixos mas não deixa eu só queria antes da gente voltar para aqui uma notícia que eu peguei aqui da revista oeste que foi que a Suécia autorizou a queima da Bíblia e da Torá em manifestações Israel que é um país majoritariamente judeu é o país dos judeus condenou a decisão um negócio muito triste isso aí gente é um negócio realmente muito complicado viu não é é assim eu acho escandalizou a fé né eu estava até conversando com a Aline porque eu acho que de certa forma a gente que é católico principalmente a gente respeita tanto que ninguém acusa ninguém a gente eu estava até tentando explicar isso para ela e muitas vezes a gente fica aprovam um negócio desse e a gente permanece se calado é gente agora será que se fosse um escrito do Alcorão será que eles iam ficar calados será que não ia ter uma represária grande lá na Suécia é na Suécia isso aí ou é Suíça na Suécia na Suécia está no sé de novo na tela é na Suécia pronto então quer dizer se fosse outra religião assim de punho mais radical será que eles aprovariam estariam começando uma guerra com certeza eu vi que a Copa do Mundo foi no Catar então pessoa do LGBT lá era criticado e não podia não podia dizer que eu sou aquela pessoa que eu sou não porque lá a represária foi grande bebida alcoólica foi esterilizada eles foram essa bandeira tu não bota aqui não porque daqui você não está no Brasil não então lá eles guardaram aquela bandeira uma foto outra mas se eles fossem botar isso no estádio eles eram represados ou então nem entravam no estádio eles pensam que lá no Catar é Brasil está também diferente pois é agora já falando isso aqui agora fazendo assim com uma reflexão já uma coisa que essa semana está refletindo em cima do martírio dessas jovens carmelitas é é porque sempre foi assim a igreja a maioria dos santos seguiram de tal forma Cristo que eles ficaram mais conhecidos ou revolucionaram através do seu martírio desde o início da igreja quando você tinha cristãos novos cristãos no início bem no início da igreja que ainda estava sobre o domínio do império romano e ali você levava cristãos para as arenas para serem comidos por leões os gladiadores assim eram mortes horrendas e aí esses pessoal de mortes trágicas e eles permaneciam cantando entoando salmos e aí teve até um filósofo que uma vez eu vendo com o professor assistindo o professor Felipe Aquino tinha até um filósofo que dizia dizer que o sangue desses cristãos eram sementes de novos cristãos e o martírio dos cristãos só fez crescer o cristianismo no dentro do império romano né embora houvesse o perigo aí você tem vários santos histórias fabulosas né tem santa perpétua e felicidade tem assim tem tem histórias bem marcantes assim do martírio e o pessoal não não apostatava eles permaneciam firmes né teve também um agora que já é uma história mais nova que tem um filme agora novo também de martírio que é do silêncio se eu não estou enganado eu assisti que é até aquele ator do martírio acho que um dos atores é aquele que fez o Darth Vader o Darth Vader novo né o filho do Darth Vader aquele ator ele é filho do acho que é do cara do Silvestre do Diana Jones a filha daquele ator sim sim o Kylo Ren o ator do Kylo Ren é né ele fez ele é um jesuíta e ele foi foi evangelizar no Japão olha aí qual o nome do filme olha aí silêncio com pesquisa eu acho que é silêncio eu vou pesquisar pra gente assistir ele é bem interessante esse filme que mostra né os dois atores são dois outros atores conhecidos um eu sei que é ele fez o filho Darth Vader agora no Star Wars e eles esse um foi mais forte né e enfrentou mesmo não apostatou e o outro apostatou né dois jovens jesuítas que foram pro Japão e o imperador japonês tava ou você apostatava ou então você era martirizado e torturado só que a tortura dele ele era psicológica muita tortura psicológica mesmo ele assim tentava infraxer a alma das pessoas mas assim é a igreja toda a vida seguiu a Cristo tanto na fé como no martírio então é hoje né agora mesmo foi esse ano ainda que irmãs na África né não tô lembrado o nome da cidade também foram martirizadas trancaram a escola e botaram fogo e teve irmã que morreu queimada e continuou assim ela correndo pra salvar crianças e tudo e foi martirizada até tinha uma que tava tava ligando pra se despedindo mesmo da do irmão é porque eu não posso trazer depois assim mais e até alguns padres falaram dessa porque elas só pela fé elas estavam fazendo o que como você mesmo disse tava levando a educação e a fé a educação ajudando essas crianças com alimentação com educação e esses grupos essas guerrilhas né que tem lá nessa parte lá da África claro que não é em toda a África mas nessa região lá queimou a escola e matou algumas irmãs complicado Gleice então vamos lá para os nossos finalmente indicação de filme o filme é silêncio né o filme é silêncio filme vou estar aqui no filme o silêncio né o silêncio o silêncio aí é um filme é um filme justamente é um filme do Martin Scorsese é e aí é um filme bom viu é inclusive ele tá na Netflix você achou na Netflix? não tá aí pessoal o silêncio tá na Netflix na Amazon então ótimo bem alugou o filme alugou? o silêncio é um filme de 2016 tá aí o Gleice e aí ele fala de dois padres jesuítas isso mesmo é o Sebastião e o o Sebastião e o Francisco que viajam até o Japão em uma época onde o catolicismo foi banido à procura do mentor deles padre Ferreira e os jesuítas enfrentam a violência e perseguição de um governo que deseja expurgar todas as influências externas tá aí gente a indicação de filme dessa semana aqui do podcast Tempos Católicos e também tem outro que eu falei das Carmelitas tem um filme muito antigo por sinal ele é preto e branco vamos com calma não vou deixar esse outro aqui porque eu tô falando das irmãs eu não assisti eu só peguei alguns trechos né que é o diálogo o diálogo das Carmelitas foi que eu falei o nome do filme olha no Google menino eu tenho que olhar aqui porque pra não passar coisa pra não passar vergonha mas é isso mesmo se tiver errado a gente corrige do próximo programa não tem nenhum problema não mas eu posso passar ao certo porque a rocha encontra aí a linha aqui é desse jeito o pessoal de casa já conhece como é que a gente é tudo aqui de casa estamos todos estamos todos de casa e enquanto o Gleison procura uma informação bem rápida durante a missa hoje o padre Raimundo falou sobre o estado de saúde e o nosso bispo falem o diálogo das Carmelitas o diálogo das Carmelitas e o silêncio que conta a história dos padres jesuítos indicação de filme aí o diálogo das Carmelitas fala do martírio dessas 16 irmãs durante a revolução francesa então ó o diálogo das Carmelitas semana que vem vamos conversar um trecho sobre esse filme assistam todo mundo tá ok pra gente conversar aí o silêncio vamos assistir também e vamos trazer mais já falando já que nós estamos falando Carmelita de filme aí vamos ó amanhã dia de Santo Elias amanhã não no caso né hoje desculpa aí o programa está sendo gravado hoje quinta-feira dia 20 de julho dia de Santo Elias estará acontecendo no santuário de Nossa Senhora de Fátima a imposição do escapulário né a gente fez aqui no programa anterior episódio 11 que foi com o Rondinello que ele explicou sobre esse sacramental né e também tem um curso você que se interessar tem um curso com o Padre Diogo que fala mais ainda detalhadamente sobre esse sacramental e que vai estar tendo essa imposição teve imposição domingo né foram mais de 113 pessoas foi? foi 113 113 pessoas que receberam já tem bem 70 pra amanhã pra dia 20 né de julho quinta-feira que vão receber essa imposição né e aí você você se interessou volta aí assista o episódio 11 e procura entender mais sobre esse sacramental beleza e pra concluir aqui enquanto o que ele estava falando o Padre Raimundo relatou como é que está o estado de saúde do nosso bispo emérito Dom Zé Haring OFM que ele aí está agora vai fazer um procedimento pra fazer uma traqueostomia que ele não está conseguindo ainda respirar de maneira automática ele está com aquela respiração mecânica e aí fazendo essa traqueostomia os médicos esperam que ele melhore galera muito obrigado muito obrigado muito obrigado suas considerações finais as minhas considerações finais é que há muito trabalho há muito trabalho pela frente graças a Deus há muito trabalho eu não gosto dessa palavra desconstruir vou usar desfazer né mentiras que foram contadas ao longo do tempo a respeito da igreja católica há muito a desfazer acerca deste do desrespeito na verdade né com a igreja católica e também há muito a agradecer pelas contribuições culturais da igreja pela forma como ela de fato se importou né de fato com o homem e o que nos trouxe até aqui e há muito a falar eu acredito né falar e viver acerca do orgulho né o orgulho por essa fé eu acredito que nenhum aluno nenhum professor nenhum ser humano na verdade deve baixar a cabeça frente a mentiras que são proferidas acerca da igreja católica frente a pequenos enganos porque como eu falei no começo trata-se de um genocídio cultural não é algo que alguém chega do nada pega né a sua mente e diz assim eu vou colocar aqui uma ideia então automaticamente você vai pensar dessa forma é progressivo por isso que é cruel por isso que é covarde por isso que é doloroso mas da mesma forma que há muito trabalho e graças a Deus pelo muito trabalho pra construir uma educação ao menos próxima dessas coisas que eu falei aqui se é Deus que comissiona ele também nos guarda né então eu só tenho a agradecer por esse tempo por esse momento foi tudo bem especial beleza você tá com a vontade de voltar mais vezes viu ainda mais vamos voltar pra conversar sobre outro assunto que é a sua conversão com a graça de Nossa Senhora eles estão rezando né estamos rezando amém e é isso mesmo além no caminho certo você tá estudando você tá aprendendo sobre a nossa Santa Mãe Igreja Católica gente meu muito obrigado obrigado a todo mundo anjo você queria falar uma coisa não beleza então bem simples assim simples assim bem muito obrigado valeu gente um abraço beleza um abraço silêncio e o o diálogo das Carmelitas silêncio e o diálogo das Carmelitas assistam pessoal o silêncio é dos padres jesuítas que foram para o Japão e o diálogo das Carmelitas das irmãs que foram martirizadas durante a Revolução Francesa isso mesmo pessoal vamos acompanhar vamos assistir e a gente volta semana que vem com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo